Esta é uma tradicional fazenda de Minas Gerais. Propriedade entre morros, gado de leite e, claro, uma pequena queijeira. Trabalho familiar que é mantido há mais de meio século por diferentes gerações. Os meus avós, eles chegam aqui na região em 54 e ensinou meu pai a fazer, meu pai me ensinou, eu ensinei meus filhos, então a gente já está na quarta geração, passando já para a quinta. E a gente faz o queijo do jeito nosso normal, com o diferencial que a gente tem, faz os cursos para poder dar as... para ir aprendendo, para ir inovando, e sair da imperidade já dá uma forma mais profissional no negócio. Para conseguir produzir queijo de qualidade, o trabalho começa ainda lá no campo, com a seleção de animais girulando a pasto e manejo racional, sem estresse para o gado. A saúde também é importante. O rebanho de 60 vacas em lactação produz em média cerca de 600 quilos de leite por dia. Aqui a gente preocupa, assim, saúde é importante, né? Saúde dos animais é como se fosse a saúde da gente. A gente tem um médico veterinário que é responsável aqui pelos animais. Uma vez por mês ele faz a visita e vê, assim, as coisas que a gente, do dia a dia, não vê. Porque, além de produzir um bom leite, é um ser vivo também, que tem que ser bem cuidado e bem tratado. Na Ordem, o leite segue direto para a fábrica de queijos. Tudo começa com o uso do coagulante e do chamado pingo, que é o soro que resta dos queijos já fabricados. Eles são responsáveis pelo coalho do leite. Cuidado importante para a textura e o sabor. Esse processo, ele é o essencial, né? O que a gente fizer no primeiro dia, no primeiro momento, é que vai contar todo o restante da idade do queijo. Essa parte é que vai dar o sabor e a textura do queijo. Então é onde tem que vir o capricho da quantidade. Se tiver mais? Se colocar mais, ele fica mais para o lado de seco, duro. Se colocar menos, ele fica para o lado de mole. Então a gente tem que estar ligado nesse ponto. Cerca de 40 minutos depois, existe a quebra da massa. Em seguida, na mesa, começa a ser retirado o soro. Após descansar, o produto vai para a forma. O soro é retirado mais uma vez. Ainda existe a lavagem para tirar o excesso. O sal grosso é colocado somente por cima do queijo, que é revirado algumas vezes durante 24 horas. O sal colocado na massa, no leite, ele vai temperar o queijo e vai mudar a textura do queijo. Se eu colocar o sal em cima do queijo, depois dele pronto, em cima do queijo, ele vai só temperar o queijo. Então a função do sal aqui para nós é só o tempero. É onde ele tem que vir por cima. Depois de tirar o sal, o queijo fica mais um dia de descanso. Para aí depois ser desenformado e seguir para a maturação de no mínimo 18 dias. É importante manter a temperatura e a umidade adequadas e revirar o produto sempre que preciso. É só de ficar de olho na temperatura, na umidade também, que é muito importante. A umidade do ar, porque se o ar estiver seco, o queijo vai secar muito. E ele não pode secar muito. Ele tem que maturar, mas na umidade. E ficar virando todo dia. Vira um dia, depois no outro dia vira ele para o outro lado para maturar igual. Normalmente ele seria amarelo, com a retirada do mofo branco, que é natural da região. Mas de um tempo para cá, resolveram manter a casca depois do pedido de clientes. Surgia então o queijo senzala. A gente fez o curso e aquilo fez sair assim, aprender a lidar com o mofo, né? Que é uma coisa que a gente tinha aqui na fazenda a vida toda. Meus avós, eu lembro dos meus avós, mandaram a gente colocar o queijo de molho no sal para matar o fungo. E a gente só descobriu que o fungo é uma coisa muito boa, né? O sabor impressionou tanto que resolveram levar o queijo para concorrer em premiação na França. Resultado, conquistaram duas medalhas de ouro. Uma por estar entre os melhores da categoria. Outra por ser o melhor dos melhores. Uma surpresa para todos. Então a gente teve a oportunidade, surgiu o convite para estar indo lá, levar o queijo. A gente levou ele de uma forma assim, meio engraçada, né? Que a gente levou ele de dentro da mala, ele ficou lá sofridinho, lá na mala. E quando chegou lá na França, a gente colocou ele, tirou, eu tirei ele da embalagem, deixei ele... Meu marido falou que era para deixar ele respirar, e eu deixei ele ficar lá de boa, respirando. E quando, na hora que saiu o resultado lá, a gente não imaginava, não. A gente estava agradecido de estar participando do concurso, mas chegar com essas duas medalhas para o Brasil foi muito... O coração não aguenta. No momento eu nem acreditei. No primeiro momento, né? Eu nem acreditei. Mas é a felicidade muito grande saber, né? Que o produto da gente foi reconhecido e valorizado, né? Pensando por esses dois lados. Bom demais da conta. E mesmo com todo este reconhecimento, a fabricação desse tipo de queijo não é liberada. Por isso, fabricantes e comerciantes se uniram para tentar mudar a lei brasileira. Como o queijo com mofo branco, existem outros diferentes tipos de fabricação não reconhecidos pelas autoridades. Os produtores trabalham para que ocorra autorização e possam sair da ilegalidade e conquistar o mundo. O Brasil todo produz muito queijo, todos os queijos bons, todos feitos com boas práticas de qualidade. O Brasil tem queijos de boa qualidade de leite cru e pode ser consumido sim. E a gente quer o reconhecimento da lei nisso. Música